Ele é a base de tempero muito comercializado no Brasil e também no mundo. Estamos falando do alho que é classificado de comum ou roxo. E os avanços tecnológicos para o melhoramento genético estão sempre desenvolvidos. É o caso aí do alho semente livre de vírus que já é usado pelos produtores e que vem aumentando a produtividade. A tecnologia garante a eliminação de vírus e demais micro-organismos nocivos à planta do alho. Nós vamos ver um trecho de uma entrevista que o Francisco Villela Rezende, pesquisador da Embrapa Hortaliças, falou aqui para o Agromais. Veja. Esse programa tem mais de 30 anos na Embrapa. Ele foi iniciado em 1993 e ele começou a partir do momento que nós pudemos utilizar técnicas biotecnológicas para fazer a limpeza dos vírus, né? Que até então não tínhamos como controlar essas doenças que são, com certeza, os principais problemas da cultura do alho. E somente essas técnicas, a partir do desenvolvimento dessas técnicas biotecnológicas, nós conseguimos fazer esse processo. Até então não podíamos usar produtos químicos, né? Que na verdade não controlam os vírus, né? Que são parasitas intracelulares. Se você usar um produto químico, você vai, para destruir o vírus, consequentemente, você vai destruir a cela. Então, nós tivemos que desenvolver essas técnicas biotecnológicas. Esse processo levou cerca de 30 anos até que a gente pudesse ter todas as ferramentas para fazer o alho livre de vírus chegar no produtor. Em relação à produtividade, quais são os resultados que vêm sendo alcançados com o uso das sementes livres de vírus e quais os benefícios que o produtor rural tem ao adotar essa prática na agropecuária? Esses benefícios dependem muito das cultivares, né? Elas têm diferentes níveis de infecção viral. Então, nós temos cultivares que a limpeza viral permitiu um aumento de 30% na produtividade, como também nós temos algumas cultivares, principalmente aquelas oriundas de regiões de clima um pouco mais quente, né? Que favorece muito os vetores dos vírus. Essas o impacto foi muito grande. Nós chegamos até a dobrar a produtividade dessas cultivares. Então, hoje eu diria que é um dos principais avanços tecnológicos da cadeia produtiva do alho é os produtores terem acesso a esse alho semente livre de vírus. E, Francisco, o uso dessa semente garante retorno comercial em função da diminuição dos custos, qualidade e também do tamanho do alho produzido? E qual a melhor ferramenta a ser usada para manter o alho livre do vírus? Como é feito, então, o cultivo? O processo começa no laboratório, né? Como eu falei, é uma técnica biotecnológica. Nós, a única forma de obter uma planta de livro de vírus é regenerar a planta a partir de células meristemáticas, né? Das regiões de crescimento. É o único local onde o vírus ainda não está presente na planta. A partir disso, nós temos que fazer um processo de indexação, que seria teste sorológico para verificar se realmente essas plantas estão livres de vírus. E depois, porque são vários vírus, né? Então, são vários testes que são feitos. Nós estimamos aí um período de pelo menos cinco anos para obter cada cultivar, cada material livre de vírus. Pois esse material precisa ser mantido entelados, né? Dentro das instituições de pesquisa para garantir a qualidade que esse material está livre de vírus. E numa etapa seguinte, nós tivemos que desenvolver com os agricultores um sistema de cultivo entelados, né? A prova de insetos que transmitem essas viroses. E para que o produtor utilizasse em escala comercial, para que ele produzisse a própria alho-semente, né? Seu próprio alho-semente. E foi a partir disso, então, que nós conseguimos tirar a tecnologia de dentro da instituição de pesquisa e difundir entre os agricultores. Então, existe um custo, né? É claro que aumenta o custo do produtor, porque ele precisa investir em telados, investir em campos de produção de alho-semente, mas com o aumento de produtividade, ele consegue absorver esses custos aí sem problemas.